O que você é por dentro você vai manifestar por fora Você vai falar de acordo com aquilo que está dentro A Bíblia diz que do mau tesouro que há no seu coração o homem tira coisas más Mas do seu bom tesouro que está no seu coração tira coisas boas Dependendo do que tem aí dentro é o que você vai manifestar